o domingão bom em o domingão beleza é só de boa e ninguém imagina como é que tá essa rede aqui olha olha virei de ponta cabeça olha lá vida boa só virando aqui olha aí puxa pra mim puxa a corda aqui ó ó bom demais né ó e aí ande e aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.